Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me inspirar na letra da canção Ninguém vai me calar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Se adorarei Sou eu Quem fez o firmamento Tem o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Já que você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando dilúvio e a terra inunda Pois venho em minhas mãos Eu entro na fornalha Eu entro na fornalha E o fogo não me queima Eu caminho sobre as águas Eu como em terra seca Acalmo a tempestade E o forte furacão E o forte furacão Com gritos e buzinas Desmuralha vira o chão Com apenas um sopro Abri o mar ao meio Faço voltar o tempo Sou Deus e tudo beijo Quando entro nesta guerra É pra vencer E meu agir Não há defeitos Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entre em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros no fogo Sou Deus de livramento Acalmo meu coração E creio no que estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E vou te trabalhando Abrindo portas Fechando covas Estou descendo hoje Com tua vitória Canta que eu faço Para que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Pode escutar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fião Sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou Teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto o milhado Dão honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando entro em cena Quebro o arco e corto o laço Temos carros no fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e credo Estou te dizendo Estou passando Estou operando Estou agindo E estou te trabalhando Abrindo portas Fechando copas Estou descendo hoje Com tua vitória Tanta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra E esse mal desfaço Pode escutar comigo E crer no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel Sou teu amigo Na tua vida Na tua família Na tua saúde No teu futuro O teu sustento Teu livramento Eu sou Na causa impossível Eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto, humilhado Teu honra A quem eu chamo Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dono Se for preciso Eu entro nessa guerra E provo que você Tem dono Se for preciso Eu entro nessa guerra Eu entro nessa guerra Eu entro nessa guerra Eu entro nessa guerra Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E renovava as promessas, me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoar, eu te abençoar Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu dou, exalto, me abato e ouro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Eu posso matar, eu posso matar, eu posso matar Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que te deixei Que te esqueci de vez E abandonei na terra Eles não sabem de nada Dos meus planos pra você Nem mesmo você conhece O que eu quero fazer Deixa eles te julgarem E dizer que você já perdeu Que é um caso sem jeito Que o inimigo venceu Eu vou chegar de repente Enfrentar o inimigo de frente Quebrar todo o embaraço Quem quiser que fique na frente Eu sou teu Deus e me lembro Do que disse ao teu coração Que estarias contigo na guerra E no final de tudo Tu serias campeão Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida Pode estar ferido Mas ainda tem vida Então podes lutar E luta sabendo Que irás vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer regoliz Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema Te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua casa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer um regoliz Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Vou usar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Então levanta a cabeça E entra nessa guerra De cabeça erguida De cabeça erguida Pode estar ferido Mas a ira tem vida Então podes lutar E lutar sabendo Que irá vencer Pois não é tua força Ou tua inteligência Que fará diferença O que eles não sabem É a minha presença Na tua vida Na tua vida e na tua casa Que vai tomar providência Aí deixa comigo Deixa comigo Teus inimigos comigo Tua causa comigo Os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer um regoliz Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Destruir o inimigo Bolsar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Aí deixa comigo Teus inimigos comigo Tua causa comigo E os teus filhos comigo Teu esposo comigo Tua esposa comigo Teu problema Tua guerra Tua causa comigo Eu vou entrar ligeiro Vou fazer um regoliz Vou salvar quem está longe Destruir o inimigo Bolsar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Bolsar a tua dor Resolver teu problema E te fazer um vencedor Não紅 os perigione E te 3 ao além direito E te 2 E te joyas Então, eu vou entrar ligeira E te fazer um vencedor 冷o E te fazer um vencedor Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra eu parar na caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo cessar nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Para oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve do céu e traz resposta pra o seu povo Livra o crente da cova E às vezes faz ruxar passeando entre o fogo Podem fazer decreto para o rei assinar Ameaçar com covas, não vou me intimidar Não saco minha fé, não cresço de orar Daqui não vou sair, não deixo meu lugar Podem preparar a cova, leões As jaulas podem me aderirar nas forcas Ou mesmo, pois naia sete vezes aquecidas Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sirvo É de quem todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vestia noite e dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação Nele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Faço como Daniel Podem se ameaçar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque sou vitorioso Mesmo eu tenho defeitos Meu segredo é joelhos Joelhos, joelhos É que eu ando de joelhos Joelhos, joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos É joelhos, é joelhos É joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo acostado Vai se voltar de joelhos Vai viver em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus É inconstante na redução Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Se quer resposta é de joelhos Se quer resposta é de joelhos A presença é de joelhos Livramento é de joelhos A saúde é de joelhos Não existe outro segredo É joelhos, é joelhos É joelhos, é joelhos, é joelhos Tua cura é de joelhos A família é de joelhos Essa bota de emprego Só se abre de joelhos O teu filho deseado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelhos Vai viver em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Vai viver em oração Prosseguindo em oração Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelhos Tu serás o campeão Campeão Presos em cadeias por amor a Jesus São decapitados por amor a Jesus Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Muitos estão em prisões E os mártires já são milhões Mas não negam sua fé A identidade é povo adorador Povo adorador Mesmo perseguido Povo adorador Segue destemido Mas não nega fé Povo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua, nunca se entrega Pelo mundo a fora são mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar, perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Livre eu estou Para adorar Livre tu e sais Para adorar Podem odiar Perseguir e matar Perseguir e matar Mas nem a morte cala Com sua fé A identidade é A identidade é povo adorador Porvo adorador Porvo adorador Mesmo perseguido Porvo adorador Segue destemido Segue destemido Mas não nega fé Porvo adorador Porvo adorador Se preciso for Dá seu sangue em guerra Povo adorador Não para, não recua, nunca se entrega Pelo mundo a fora são mais de milhões E até mesmo dentro de prisões Seu coração tá livre para adorar Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar Perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Prisão não cala Fiel adorador Perseguição não cala Fiel adorador Podem odiar Perseguir e matar Mas nem a morte cala Fiel adorador Desde a igreja primitiva, os cristãos são perseguidos por amor a Jesus E ainda hoje, eles são perseguidos Mas hoje aqui, você é livre pra adorar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa troca Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir, matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Livre eu estou para adorar Livre tu estás para adorar Podem odiar, perseguir, matar Mas nem a morte cala, fiel adorador Mas nem a morte cala, fiel adorador Fiel adorador Deus, a minha oração é simples Mas vem do meu coração, sincero Hoje entrego em tuas mãos, Senhor, minha casa Fiz meu alicerce sobre a rocha Toda minha base está em ti Pode vir a tempestade, mas a minha casa não irá cair Minha família é de Deus E não abro mão de nenhum dos meus Já entreguei minha casa toda Ela pra Deus Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a base em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Fiz meu alicerce sobre a rocha Toda minha base está em ti Pode vir a tempestade, mas a minha casa não irá cair Minha família é de Deus E não abro mão de nenhum dos meus Já entreguei minha casa toda Para ela pra Deus Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a base em Deus Mas a base em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Reconstruindo estão meus muros Hoje minha casa está nas mãos de Deus É Ele quem rege o meu futuro Minha família é de Deus Minha família é de Deus Reconstruindo estão meus muros Para as tempestades que estão por vir Mas a base em Deus é forte Minha casa o mal não vai destruir Não vai destruir Não vai destruir Minha casa o mal não vai destruir Minha casa o mal não vai destruir É grande o poder daquele que está Acima das estrelas e também do mar Bem longe de tudo que os olhos podem ver Além do que se pode entender É impossível alcançar a dimensão E descrever a glória daquele ancião De dias ancião que tem todo poder Que o mundo e o universo não podem deter Trofões é o estalo de sua voz A terra são poeira de seus pés Vulcões são faíscas comparados ao fogo Que flameja em seu olhar Clarões são apenas um sinal De um evento sobrenatural Não há na terra, no céu e no mar Uma coisa que se possa comparar Ele vem, tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo o poder no céu e aqui Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Tomou com os pães e peixes Que desafiou uma multidão Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse meu subeu Que tem todo o poder no céu e aqui Esse é o meu Deus Ele tem, tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo o poder no céu e aqui Esse é o Deus Que deu vitória ao povo em pleno mar Que fez um forte vento acalmar Que na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair dos céus Com poucos pães e peixes E se achou uma multidão Deus Que no madeiro fez o mal cair Que ao inimigo faz a pé fugir Que manda a vida reviver o morto Esse é o Deus Que não limita ao primeiro céu Que vai além desse meu subeu Que tem todo o poder no céu e aqui O grande Elohim O eterno El Shaddai O todo poderoso adorado adorai O grande Elohim O eterno El Shaddai O eterno El Shaddai O todo poderoso adorado adorai O grande Elohim O eterno El Shaddai O eterno El Shaddai O todo poderoso adorado adorai O eterno El Shaddai Quando eu ouvi aquele incircunciso Filisteu Afrontar o povo de Deus, eu não aceitei Observei que Israel estava temente Pois não tinha um valente pra lutar contra o Filisteu Me aproximei, me ofereci Falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo, pois era pesada Peguei a funda e juntei cinco pedras Tomei coragem a você, então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou, me mediu e zombou É esse um soldado que me mandaram de valor Prometeu me matar e dar a minha carne aos forros E me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim Porém eu vou a ti em nome do Senhor o grande Ele lutará por mim Em nome do Senhor ninguém vai te tocar Em nome do Senhor ninguém vai te deter Em nome do Senhor ninguém vai te parar Em nome do Senhor ninguém vai te vencer Em nome do Senhor não vou te destruir Em nome do Senhor o gigante vai cair Em nome do Senhor o mundo é que se humilhar Em nome do Senhor você vencerá Em nome do Senhor tudo será diferente, a derrota do Daniel só é iminente Em nome do Senhor o grande é quem perde, o pequeno é quem vence Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu, se ele tem bolinhas pra lutar você tem a ver E o final é gigante caindo, você se alegrando, no meio do povo Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo, você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zombou e até duvidou, vai ter que te ver saindo o vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então vai pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar e pensa que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu, se ele tem bolinhas pra lutar você tem a ver E o final é gigante caindo e você se alegrando, no meio do povo Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo, você dando glória e a guerra vencendo Quem viu e zombou e até duvidou, vai ter que te ver saindo o vencedor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Em nome do Senhor Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Em meio a perseguições e as afrontas de Penina, Ana não parou Em meio ao mundo corrompido e perseguido, Débora continuou Em meio a tantas aflições e tantas perdas, Noemi se preservou Em meio a tanta solidão e dificuldades, Tu te pelejou Em meio a tanta solidão e dificuldades, Tu te pelejou Rejeitadas, sensíveis e até mesmo angustiadas, Mas ergueram a cabeça e escolheram marchar A família está perdida, mas eu vou marchar Casamento para um triz, mas eu vou marchar O meu filho desviado, mas eu vou marchar O sereno está vazio, mas eu vou marchar Perco angustiada, mas eu vou marchar Não entendendo nada, mas eu vou marchar Quem vai na minha frente é o leão de estudar Mulher massa, então massa Não pare de lutar nessa beleza Deus consciente vai te exaltar Desenganha essa espada e saiba guerrear Mulher massa, então massa Não pare de orar por essa casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher massa, então massa Jesus está contigo nessa causa Nessa prova se você não se entregar No final você vai triunfar Todas essas mulheres Passaram por tantas aflições E não pararam Rejeitadas Sensíveis E até mesmo angustiadas Mas ergueram a cabeça E escolheram marchar A família está perdida, mas eu vou marchar Casamento para um triz, mas eu vou marchar O meu filho desviado, mas eu vou marchar O sereno está vazio, mas eu vou marchar Mesmo angustiada, mas eu vou marchar Não entendendo nada, mas eu vou marchar Quem vai na minha frente é o leão desnuda Mulher massa, então massa Não pare de lutar nessa beleza Deus consciente vai te exaltar Desenganha essa espada e saiba guerrear Mulher massa, então massa Não pare de orar por essa casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher massa, então massa Jesus está contigo nesta causa Nesta prova se você não se entregar No final você vai triunfar Deus abre o mar O muro cai Essa providência vem Deus me peça dentro da sua casa Só para o inimigo envergonhar Deus é sua Panalha é fria A tua cura vai chegar Só depende hoje da tua escolha Parar ou marchar Mulher massa, então massa Hoje Deus está listando mulheres Que estejam dispostas A lutar pela sua casa Pela sua família Pelo seu ministério Pela sua igreja Vem mulheres Então massa Não pare de orar por essa casa Não pare de orar por essa casa A partir de hoje o inimigo vai te respeitar Jesus Cristo em sua casa vai chegar Mulher massa, então massa Jesus está contigo nesta causa Nesta prova se você não se entregar No final você vai triunfar No final você vai triunfar No final você vai triunfar Não vai terminar assim Isso não é o teu fim É Deus quem te fala Toda prova tem limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abriu caminho Pra você passar Está providenciando água no deserto Pra você tomar Toda prova há um tempo Dela terminar Toda batalha há um dia De se vindar E essa prova que tu passas A que hoje Deus marcou Para terminar Então Canta 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 pois chegou o tempo de cantar Então Louva 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 pois chegou o tempo de adorar Não vai ter muralha Não vai ter gigante Não vai ter fornalha Nem que se levante Que vai impedir O que Deus projetou Pra tua vida Não tem filisteus Não tem amorreus Não tem saluceus Quem tome o que é teu Se faltou tem mais E se não tem nada O Senhor multiplica Deus vai entrar Na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ver pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca a ver E o futuro de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta Louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória Deus vai entrar Na tua casa E vai fazer acontecer Vai dar de volta Tudo em dobro Pra você Vai restaurar Vai libertar Vai te curar Ele vai salvar Te prepara Pois chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe Vão ficar sem entender Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca a ver E o futuro de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta Louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória Vão ficar de boca a ver Dizendo como é que pode Ele estava pra morrer Desenganado dos médicos Sem ter pra onde correr Mas pelo que estou vendo Ele acabou de nascer Vai ser grande a surpresa Vão ficar de boca a ver E o futuro de ação de graça Grande vai ser sua fé Canta Louva e me dá glória Pois hoje na sua história Eu escrevo A vitória A vitória A vitória A vitória Música Sara 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 Deus me apareceu esta noite E comigo falou Me mandou sair do meio Da parentela E de onde estou Sairemos por esta terra Sem destino Pois disse Deus A terra é última Eu te mostrarei Sara vem comigo Pois a voz do meu amigo Eu obedecerei E sem destino saiu Não tinha mapa na mão Mas a fé e a obediência Arte é em seu coração E as estrelas do céu O Senhor mandou contar E lhe disse ser fiel Pois eu vou te abençoar Pai de uma grande nação Nesta terra Nesta terra te farei Amaldiçoo quem te amaldiçoar E quem te abençoar Eu abençoarei Parece ser fácil Parece ser fácil Mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair no mundo pra viver de fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá Tem hora que não dá pra perguntar Nem como, nem quando e nem pra onde vai Se foi Deus Se foi Deus quem mandou ir Desarme a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Está em falta homens que tenham coragem de viver por fé Obedecer Está em falta homens que atravessem o deserto a ver Obedecer Obedecer Fica tranquilo Deus que falou Tudo ele vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou Eles irão com você Parece ser fácil Parece ser fácil Mas não é Ouvir a voz de Deus e obedecer Sair no mundo pra viver de fé Sem perguntar como vai se manter Tem hora que não dá pra perguntar Nem como, nem quando e nem pra onde vai Se foi Deus quem mandou ir Se foi Deus quem mandou ir Desarme a tenda Deixa tudo e sai Obedecer Está em falta homens que tenham coragem de viver por fé Obedecer 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 Está em falta homens que atravessem o deserto a pé Obedecer 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 Fica tranquilo Pois o Deus que falou Obedecer 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 Está em falta homens que atravessem o deserto a pé Obedecer Obedecer Fica tranquilo Pois o Deus que falou, tudo Ele vai prover Até tua família vai entender Se foi Deus quem falou, eles irão com você O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, Ele vem nos buscar Lá verei meu Pai Lá verei minha Mãe Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nem um irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora pra cião Ah, que saudade Ah, que saudade Não quero fazer comparação Sou resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui Ah, que saudade O maestro que a banda regia O coral cantava com muita ousadia E as crianças E as crianças empunhando a espada E dizendo gigante Vai cair Os jovens cantavam em fervente oração As irmãs cantando com muita unção Era a marca de uma igreja que chegava Pra nunca mais sair A irmã levantava pra entregar profecia Deus honrava tudo o que ela dizia Ah, que saudade Ah, que saudade Ah, que saudade Ah, que saudade Não quero fazer comparação Sou resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui Ah, que saudade Ah, que saudade O maestro que a banda regia E o coral cantava com muita ousadia E as crianças empunhando a espada E dizendo o gigante vai cair Os jovens cantavam em fervente oração As irmãs cantando com muita unção Era a marca de uma igreja que chegava Pra nunca mais sair A irmã levantava pra entregar profecia Deus honrava tudo o que ela dizia Ah, que saudade 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 Não quero fazer comparação Sou resultado desta igreja de oração Quero de volta esta igreja hoje aqui Ah, que saudade Ah, que saudade Ah, que saudade Ah, que saudade Tendo Vivo estar Sou resultado desta igreja de oração Ah, que saudade Quem tem um ente querido No leito de um hospital Querendo sobreviver Em fase terminal Já foi diagnosticado Que ele não vai resistir Só aí entendemos Marta e Maria Chame o mestre pra vir aqui Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra esguçar a infernidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha um som Quem chegava inferno saia ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o inferno ficar ação Pra ver o inferno ficar ação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Cura Senhor Cura, Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, Senhor Cura, 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 Cura Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Pra esguçar a enfermidade Quando eu chegar no lugar E onde o ambiente estiver triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha um som Quem chegava inferno saia ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o inferno ficar ação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, 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 Cura Cura, 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 Cura Cura, 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 Cura Eu vou estender as mãos E milagre acontecerá Porque tem muita unção Nesse lugar E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o inferno ficação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar A unção de Deus que nela estava Quem chegava enfermo saia ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus que nela estava Eu quero o Senhor dessa unção Pra ver o inferno ficação No toque, na sombra ou no olhar Ver o milagre se realizar Cura, Senhor 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 Cura Senhor Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas Suas pisaduras fomos carados Independente de onde você estiver Receba a sua cura agora Em nome de Jesus Podem lançar Ele na prisão Como Paulo e Silas Ele entoa um hino em adoração Podem jogar Ele na fornalha Como Sadraque, Mesaque, Abidinego Ele adora só um Deus que nunca falha E se tudo Ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Em fornalho ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Ele adora na alegria Ele adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador Adora, adora, adora Adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Se a bênção lhe alcançar Se a bênção lhe alcançar É adorador, mas se pelo vale tiver que passar É adorador, se o celeiro transportar É adorador, mas se a figueira não brotar É adorador, adora, adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador É adorador, adora e adora não importa amor É adorador, adora e adora não importa amor Além das circunstâncias é adorador E se tudo ele perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só Adorador, em fornalho ou cova de leões Ou até mesmo dentro de prisões Ninguém fala um adorador Ele adora na alegria, ela adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar a sua adoração Ele ainda adora com o coração Adorador, adora e adora não importa amor amor Adorador, adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa amor Adorador, além das circunstâncias é adorador Adorador, adora e adora não importa amor Adorador, adora e adora não importa amor 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 É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador. É adorador, é adorador. 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 A pesca já passou da hora No barco não existe peixe Tu dizes ó meu Deus e agora Não dá mais pra lançar a rede Fizemos isso o dia inteiro Até nossas experiências Falharam nas tentativas Tu segues pra afindar a pesca E ancorar o barco A beira da praia se ouve uma voz Trazida ao vento, som sem igual Que fala contigo com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede sobre o mar É a ordem que Jesus mandou Não temas, não duvide Não se torne, se anime Foi ele quem te ordenou Vai em teus vizinhos, pega vaso, pega cestos Porque vai ser linda a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser grande a pesca Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus mandou Ele mandou Trazer todos os infernos Que hoje tem cura Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou E eu adendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou A beira da praia A beira da praia Se ouve uma voz Trazida ao vento Sou um sem igual Que fala contigo Com voz de amigo E mostra que nem tudo está perdido Lança agora a rede sobre o mar É a ordem que Jesus mandou Não temas Não temas Não duvides Não se enturne Se anime Foi Ele quem te ordenou Vai teus vizinhos Mega vasos Mega cestas Porque vai ser linda a pesca Porque Jesus chegou Jesus chegou E vai ser grande a pesca Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Ele mandou Mas em todos os infernos Que hoje tem cura Porque Jesus chegou Ele mandou E eu adendo agora Doença vai embora Saia nessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Pra receber a benção Porque Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Para abençoar teu casamento Jesus chegou Para acalmar o forte vento Jesus chegou Para abençoar tua família Jesus chegou Para abrir as portas Em tua vida Jesus chegou Para cumprir Suas promessas Jesus chegou Tua vitória Agora é certa Jesus chegou Jesus chegou Para destruir seus inimigos Jesus chegou Agora o mal está vencido Ele mandou Agora é diferente Não é mais a gente É na sua palavra Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Ele mandou Trazer todos os infernos Agora saia dessa hora Agora saia dessa hora Porque Jesus chegou Ele mandou Todos que estão aqui Para receber a benção Porque Jesus chegou Porque Jesus chegou Ele mandou Quero viver Perto de ti Sei que és real E vives em mim, quero ouvir anjos cantando em uma só voz Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Que é digno, não há ouro, Poderoso, Grande eu sou Grande eu sou Quero estar perto do teu coração Amar tua palavra, ouvir tua voz Quero sossexos, convido outra vez Em uma só voz Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Que é digno, não há ouro, Poderoso, Grande eu sou Aleluia, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Que é digno, não há ouro, Poderoso, Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Montanha se abala, demônios vão fugir Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis Não há poder do inferno, nada existirá Diante da presença e do poder do Grande eu sou 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 Que é digno, não há ouro, Santo, Santo, Poderoso, Grande eu sou Grande eu sou Aleluia, Santo, 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 Poderoso, Grande eu sou Alleluia, Santo, 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 Poderoso, Grande eu sou Aleluia Santo, Santo Deus poderoso Deus poderoso Dia divino Não há outro Poderoso Deus poderoso Deus poderoso Não há Deus Como Tu Não há Deus Como Tu Vai! Não há Deus Como Tu Não há Deus Como Santo Santo Santo, 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 Santo Cante conosco, Santo, cante que Ele é Santo Cante que Ele é poderoso Na sua costa está escrito Que Ele é rei de seis A rei da gestade Ó, Deus é santo Poderoso Grande eu sou Que exigem a glória Não há alto Poderoso Grande eu sou Grande eu sou Grande eu sou Ficarei aqui Se ela for voar Erraderei o corpo Transformado novas vestes Vou ganhar O dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Já se aproxima O grande dia Não sei a hora Mas posso afirmar Que Ele jamais falhará Sua palavra em vão Não voltará Alegra-te noiva Alegra-te igreja Mantenha a fé O noivo precisa te ver De pé Ele virá como um ladrão Então mantenha firme tua posição Guarde a palavra Mantenha a palavra Escondida no teu coração Vamos todos ensaiar A canção que cantarás Diante do grande trono Santo, Santo, Santo é Jeová Vamos todos combater Os bons combates e vencer Pra coroa conquistar Profetiza-se em igreja Não ficarei aqui No céu eu vou voar E lá terei um corpo Transformado novas vestes Vou ganhar O dia então terá A noite não virá Só haverá Só haverá um grande coro Cantando Santo, Santo é Jeová Alegra-te noiva Alegra-te igreja Mantenha a fé O noivo precisa te ver De pé Ele virá como um ladrão Então mantenha firme tua posição Guarde a palavra Mantenha a palavra Escondida no teu coração Vamos todos ensaiar A canção que cantarás Diante do grande trono Santo, Santo, Santo é Jeová Vamos todos combater Os bons combates e vencer Pra coroa conquistar Profetiza-se em igreja Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo Transformado novas vestes Vou ganhar O dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando Santo, Santo é Jeová Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Ó igreja amada Se prepare pra poder No céu cantar Santo, santo, santo 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 Ó igreja amada Se levante e comece a cantar Não ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar O dia então terá E a noite não virá Só haverá um grande coro Cantando Santo, 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 santo Santo, 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 santo Eu ficarei aqui Pro céu eu vou voar E lá terei um corpo transformado Novas vestes vou ganhar O dia então terá A noite não virá Só haverá um grande coro Cantando Santo, 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 santo Santo, 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 santo Não tem ninguém aqui Maior que ele A estrela que brilha que é ele Nada acontece além do querer dele Se eu choro é porque sinto a presença dele Só estou aqui por causa dele Só estou aqui por causa dele Solto a minha voz é pra louvar a ele A ele Fiz essa canção em homenagem a ele Não murmure, não reclame, adore a ele Aqui é tudo dele É pra ele o meu louvor e seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica a ele Com ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto o homem da fornalha É pra ele Quem pelecha por você É pra ele Quem abre o mar vermelho É pra ele Quem vai exaltar você É ele É pra ele É pra ele Não queira se exaltar, é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Só ele é Deus do universo, criador de tudo O grande aqui é ele Adore, 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 adore Adore a ele Adore, 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 adore Adore a ele É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica a ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha É pra ele Quem peleja por você É pra ele Quem abriu o mar vermelho Quem vai exaltar você É ele Quem vai exaltar você É ele Quem vencer por você É ele É a sabedoria A glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele É tudo dele Do maior ao menor É tudo dele Da porta ao altar É tudo dele Não queira se exaltar É tudo dele É tudo dele Pra ele Por ele Só ele é Deus do universo Criador de tudo O grande aqui é ele Adore 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 a ele Adore 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 a Eli